Fala galera do meu canal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui de Genshin Impact Hoje eu vou estar trazendo outro personagem dos Free2Player que eu estou trazendo o vídeo individualmente deles Vamos estar falando sobre o Kaya, tá? Vamos falar sobre o Kaya aqui, vamos falar um pouco sobre ele, como que ele funciona Eu trouxe em live, né? Eu fiquei até um pouco chateado que entrou um cara do nada e começou a me xingar assim aleatoriamente Porque eu estava fazendo vídeo sobre o jogo, não sei porquê E aí eu fiquei meio baqueado, parei a live, mas eu tinha falado dele, né? Eu vou falar muito por cima do personagem e eu vou estar trazendo algumas coisas que ele pode fazer também, tá? Como que ele funciona, né? Ele funciona como um personagem que você pode jogar tanto como DPS como sub-DPS Então ele funciona muito bem para você que está jogando no comecinho Se você quiser puxar ele para ser um DPS ou sub-DPS, ele se encaixa perfeitamente Então automaticamente você vai acabar, por instinto, colocando ele na sua composição Porque o personagem também gratuito de Cryo que você recebe do jogo Ele é um pouco nerfado, a gente vai trazer um vídeo dela, que é a Loi Então naturalmente você vai acabar pegando o Kaya por si só, por osmose, tá bom? E ele tem algumas coisas que são muito proveitosas, tanto de DPS como sub-DPS E eu vou explicar no vídeo de hoje Então, encarecidamente, já peço para você deixar o like, comentar aqui no canal O que você acha do Kaya, se ele é bom, se ele é ruim, se ele é péssimo, se ele dá para investir nele Se não dá para investir nele, ele é um bom fit player, boneco fit player grátis que você ganha Tá? Deixo a opinião de vocês aqui embaixo, beleza? O ataque normal dele, como ele usa o equipamento de espada, é padrão 5 golpes normais, e quando você carrega eles, 2 ataques rápidos, beleza? 2 ataques rápidos deles, isso é padrão para todo personagem Esse é o talento 1 dele, é o ataque normal Mordida congelante, ele lança uma explosão gélida, infligindo dano Cryo aos inimigos em frente Com formato de cone, assim como está na imagem do talento, tá? O tempo de recarga dele é 6 segundos, e o dano da habilidade é 191% Isso é level 1, isso pode aumentar conforme você vai subindo de nível com ele Valsa Glacial, o segundo talento que a gente chama no jogo de Supremo Mas eu vou adotar o nome de Ultimate para ficar mais abrangente para quem joga outros jogos O que ele faz? Ele coalescendo a geada no ar Ou seja, ele pega em volta dele um vortex de 3 pingentes em volta do personagem, do grupo Naquele determinado tempo, ele vai dar um espiral, como está na própria imagem Valsa Glacial Dano Cryo, tá? Ele causa dano Cryo Ele não é um negócio que vai dar efeito Cryo Além de dar efeito, ele vai causar dano aos inimigos em seu caminho Enquanto essa habilidade persistir, tá? Ele invoca 3 pontas de gelos, como vocês estão vendo na imagem do talento de combate aqui Aqui ó, como vocês podem ver, ele funciona da seguinte forma, tá bom? O dano da habilidade é 77.6% no level 1 e o tempo de recarga dele é 15 Olha que legal, o tempo de recarga é pequeno comparado a sua duração, tá? Na hora que você usa a habilidade, ela já começa Quando ela termina, o tempo de recarga acontece, tá? Energia elemental para poder utilizar a habilidade é 60 E é uma energia elemental meio que baixa, tá? Duração alta, você pode estar sempre usando o tempo de recarga nele Para ele sempre estar podendo utilizar, né? Dano Cryo, você pode pegar uma comp para utilizar junto com Bárbara Ou a própria Xiangling também, que ela tem uma ultimate que dá dano Pyro em volta, né? Então a habilidade dele vai ficar sempre dando essas duas fusões, né? De dano, que é a vaporização, bem interessante, tá? E a duração dele é alta Espada do Sangue Frio, cada golpe com mordida congelante, no caso da habilidade E Regenera a vida de Kaia, equivalente a 15% do seu ataque Ou seja, quanto mais ataque você tiver A mordida congelante vai ser mais efetiva em... Para você regenerar a sua vida, né? Bem interessante isso Calma aí que eu vou mostrar algo para vocês Falar algo para vocês aqui do Kaia, tá bom? Vamos lá, vamos estar seguindo aqui o vídeo Coração Glacial Os inimigos aqui são dois talentos passivos, tá? Essas Espadas do Sangue Frio e o Coração Glacial não podem ser elevados de level, tá? Ok? Aqui é o segundo talento passivo dele Os inimigos congelados pela mordida congelante, que volta a ser o E Irão dropar partículas elementais adicionais Ou seja, isso é muito poderoso para a energia elemental Quanto mais você tiver energia elemental, mais rápido você vai ter o seu uso de ultimate E como que ele dropa elemental adicional? A mordida congelante pode produzir no máximo duas partículas elementais por uso E o tempo de recarga dela sendo baixa Você vai ter a restabilização, né? A volta de ultimate muito mais rápida Porque a energia elemental não será um problema, tá bom? Porque aqui vai te dar duas partículas por uso no máximo Mas você ter a garantia de um Com o talento passivo dele ativado, tá? Você precisa de level para isso Então mordida congelante A mordida congelante por si só vai ser muito boa Porque além de recuperar vida Você vai conseguir continuar utilizando a ultimate Então é muito poderosa Então o que eu falo para vocês Tanto para sub-DPS como para DPS É bom porque sub-DPS ele vai se manter atacando Recuperando vida sempre com habilidade E Você pode dar permafreeze no inimigo com ele Porque o Kundal da mordida dele é rápida Você pode dar um efeito de água com a Bárbara Voltar nele e ficar dropando toda hora mordida Para congelar o inimigo e você continuar atacando Ao mesmo tempo que você vai gerar essa nova partícula Para você sempre ter recarga no time Né? A carga de... Que precisa ter da habilidade E Que, né? No caso, a ultimate Então é bem interessante E ele tem aqui a força oculta Que é o talento passivo de todos os personagens Que ele dá uma diminuição da estamina para a corrida Interessante também Para você fazer... É... Se deslocar Se deslocar com muito menos, né? Muito menos estamina gasta Isso aqui não acumula, tá gente? Todos esses talentos que diminuem a estamina Não acumula para o time Tipo, se você tiver outro personagem com o mesmo talento passivo Ele não vai acumular para 40% Vai sempre ser 20% Para todos Ok? Vai sempre ser considerado valor fixo Tá? E não aumentado Então, se você quiser outras coisas adicionais Você tem que ter coisas diferentes Para ser... Ah, 20% de planar 20% de estamina de corrida Entendeu? Não pode ser crescente da mesma coisa Então fica muito quebrado, né? Muito quebrado mesmo Isso aqui já é um pouco quebrado Mas... Se ficar mais ainda É muito quebrado Mais ainda por si só E também não é justo Com relação a você pegar Gióculos, amnióculos Eletróculos Hidróculos Piróculos Dendróculos Porque eles te dão estamina Então não é legal para quem Está caçando isso Porque você ganha estamina do jogo E aí você tem um negócio que já burla Meio que a estamina, né? O gasto dela Não é justo Para quem procurou isso E gastou isso, né? Ao redor do mapa Tá bom? Isso realmente não é justo Tá bom? Vamos agora Toma com o Kai aqui, né? Beleza? Agora vamos falar um pouco Vou mostrar aqui Vou falar aqui para vocês Quais são as estatísticas deles Para Dois tipos de Dois tipos de Utilização dele Que eu falei para vocês Que ele tanto é DPS Como sub DPS Também, tá bom? Ele pode ser utilizado Numa comp Mais para permafreeze Você pode pegar Um Chongyu Você pode pegar Aqui, olha o exemplo Você pode pegar Um Chongyu com ele Você pode pegar O Chiquinho com ele Que dá esse dano Hydro junto E você dando Dando cryo no inimigo Vai fazer esse permafreeze Com a Diona também Que tem um acréscimo Muito bom para comp Com o Kai A permafreeze E eles todos são C C4 estrelas, né? Você vai conseguir Automaticamente Você jogando o jogo, né? E tendo Dropado em banner Também você pode fazer Uma comp Substituindo o Chiquinho E a Diona Poder pegar uma Xiangling Que é grátis no jogo O Bennett Que está no banner Tá bom? E também pegar o Chongyu Com essa comp Você pode pegar o Chongyu Substituir para o outro Cryo que você tiver Adquirido Monetaneamente Mas você Pegando o Chongyu Para esse sub DPS Muito bom E você pode adicionar O Kaia Como sub DPS Para outras comps Também, tá bom? Isso não fica Restrito A só ter o Chongyu Mas ele é muito mais proveitoso Com relação a isso Outras comps vão exigir Aí você ter um personagem De 5 estrelas Então não é interessante Para o primeiro momento Mas se você quiser fazer Ele estar dentro De uma comp Que tem 5 estrelas É interessante Porque, por exemplo Você pode pegar uma Hutao Ou um Zhongli E adicionar com Um Kaia E o Shi Kikyo Tá? Você pode adicionar Uma comp Com Hutao Tá? Quando ela aparecer no banner Lógico Tá bom? Isso aqui Esse vídeo, galera É atemporal No momento Você pode estar Com a Hutao No teu banner Mas no momento Pode não estar Isso vai variar Tá bom? E aí você pode pegar Uma Hutao E um Zhongli Para entrar Numa comp Com o Kaia De sub DPS E o Shiqin Para dar aquele dano Hydro Para poder Fazer Essa parte Freeze Da comp Você vai dar O DPS Com a Hutao Você vai dar O freeze Com o O Kaia E o DPS Do caso Do Shiqin E também O freeze Do Zhongli Além de dar Um escudo Bem bacana Para DPS Da Poderosa Rutal Fazer um grande Efeito Uma coisa Que você pode fazer Também É pegar A Kamisato Ayaka O Kaia O Venti E a Caraca Eu me perco No nome dela Calma aí gente Eu tenho que ver Aqui o nome Cadê? Cadê você? O nome Cara o nome É um trava-língua O nome dela A Sogo A Kokome Tá? Vou falar Sogonomia Porque é complicado A Kokome Pegar a Kokome Junto com O A Emiko Cadê ela aqui? E a Emiko Aqui ó Ayaka A Emiko Falei errado A Ayaka A Kamisato Ayaka Com a Sogonomia Junto com O Kaia E junto com O Venti Tá bom? Aqui eu tô falando De comps dos sonhos Tá bom? Que você vai conseguir Pegar esses dois Claro Que o jogo vai te dar Essas possibilidades Vou trazer um vídeo De quantas gemas Tem no jogo Gratuitas No mapa inteiro Que você pode pegar Aí de desejo Tá bom? Então Pra você fazer A comp dos sonhos Tá bom? Ah Elis Eu quero ter outros personagens 5 estrelas Cara você pode ter Mas você precisa De uma comp sólida Pra você fazer Todos os eventos Com uma facilidade Muito grande Crescer os outros personagens Pegar artefatos Com mais facilidade Mais vezes Mais rápido Pra não exigir Tanto do seu tempo Tá bom? Então eu tô conversando Aqui com pessoas Que talvez Não tenham tanto Tempo pra jogar Tá bom? Como eu também Beleza? Vamos falar agora Sobre Build Tá bom? Build com relação Ao que você vai Colocar dentro dele Aqui a gente tem Dois Dois cenários Tá? Se você fazer Aquela comp Freeze Monocryl Tá? Algumas armas São boas De 5 estrelas Tá? Com o maremoto Da lua Futsu O cortador Das montanhas Cortador De jade Primordial A falcão Que é uma arma Que eu tenho Também Que tem Que dentro Dessas Armas De 5 estrelas Elas dão Taxa crítica Ataque Porcentagem Taxa crítica E bônus E bônus E bônus Dano físico Tá bom? Então O que você Vai pedir De É De estatísticas Tá? Você vai priorizar O relógio Com porcentagem De ataque O cálice Com bônus De dano Cryo E o diadema Com dano crítico Tá bom? Quanto maior o dano crítico E maior for o dano Que você der Melhor É a recuperação De vida Da mordida É melhor Tudo Tá bom? Qual a prioridade Das suas subestatísticas Dano crítico Ataque porcentagem Recarga Taxa crítica E ataque Tá? O ataque porcentagem Fica primeiro Na frente Do que O ataque O ataque é o quinto Da sua prioridade De prioridade De subestatísticas Tá bom? O que você vai focar muito É um artefato Chamado Herói Invernal Que dá bônus Dano Cryo Esse Herói Invernal Galera Ele vem aqui Aqui no mapa Tô aqui nesse salão Aqui Legalzinho Bonitinho Cadê? Ele tá bem aqui Esse Herói Invernal Você vai encontrar ele aqui Tá? Porque ele é tão interessante Bônus de duas peças Opa! Bônus do dano Cryo É o que pede Seu personagem Tá bom? Olha que interessante Quando o personagem Ataca um inimigo Afertado por Cryo A sua taxa crítica Aumenta em 20% Por isso que aquele Permafreeze É interessante Se o inimigo Estiver congelado A taxa crítica Aumenta em mais 20 Ó Quando um personagem Ataca um inimigo Afertado por Cryo Ou seja Ele tá com Cryo A sua taxa crítica Aumenta em 20 Beleza? Adicionalmente Ou seja Mais 20 Se o inimigo Estiver congelado Se o inimigo Estiver congelado Gente Ele vai tá Cryo Tá? Com Cryo Marcado nele Então você vai ter 20 E se estiver congelado Mais 20 ainda 40% De taxa crítica Aumentada Permanentemente Ou seja Se você fazer uma Compia Permafreeze E o seu personagem Estiver com um conjunto Completo Ou seja 4 peças No mínimo Você vai ser Esse adicional Muito poderoso Você precisa estar com a equipe toda Com isso aqui? Não Só o Kaia Tá? Vamos pra outro artefato aqui Você pode mesclar Esse herói vernal Com o juramento Do gladiador Mas eu não recomendo muito Porque o herói invernal Funciona perfeitamente Para a sua construção De Permafreeze Tá? Você pode adicionar Um herói invernal Com o antigo ritual real Mas eu não recomendo O recomendado mesmo Herói invernal E quando você for pegar Esse conjunto A prioridade Estatísticas Primária De recomendadas É Areia Com o relógio No caso O ataque porcentagem O cálice Bônus de dano craio E o diadema Dano crítico E aí O substatísticas Tem que estar Dano crítico E até porcentagem Isso é a maior prioridade De todas Tá bom? Em seguida Recarga E taxa crítica Tá bom? Perfeito? Esse aqui A gente está falando Do Permafreeze Tá bom? E aí a prioridade De talentos É óbvia É Você dá o Q Como talento Mais importante Seguida do E E depois O habilidade Tá bom? Vocês podem ver aqui Até no próprio Personagem Tá bom? O próprio personagem Vai pedir isso Cadê? Eu tenho Por sorte Sorte não É lógica Eu tenho ele aqui Talentos E aqui Cadê? Aqui não mostra É que eu estou aqui Eu acho Deixa eu ir na Na parte que é do mapa Calma aí gente Que as vezes acontece isso Você não pode ver Ou aumentar alguma coisa Porque o jogo não deixa Vamos lá Você está em uma outra área Do mapa Perfeito? Vamos aparecer agora Beleza Já estamos aqui Já Deixa Por que eu fiz isso? Entendi por que eu fiz isso Do nada eu invoquei o bicho aqui Ó Caia Talento Seleciona o talento E aqui ó Referência talento Ó Prioridade Q E E Alto ataque Tá? Isso aqui é registro dos jogadores Que eles estão mais fazendo Mas pra perma freeze Eu recomendo vocês utilizarem A Prioridade de talento no Q Porque prioridade de talento no Q E não no E Gente O E já tem um tempo de recarga muito baixo Pra você priorizar ele Pra você sempre usá-lo Agora o Q não O Q Adicionado aos ataques E habilidades Você já vai ter sempre A utilização Do E Tá? Então você priorizar as outras coisas Que o E já tem De tão grande É melhor Porque o E já O E com talento passivo De recuperar vida E de dar uma partícula mais De 1 a 2 Vai fazer com que a recarga do Q Seja mais rápido E aí Se a recarga do Q Tiver prioridade de talento maior Maior é a recuperação Do seu Q De você De tempo de recarga E de É E de elemento necessário Né? Habilidade elemental necessária Né? Aquele Aquele poderzinho Que você precisa ter Né? Aquele poderzinho Como é que fala o nome? É Energia elemental Que você precisa pra sempre Tá? Evoluir no personagem Ó Cês podem reparar Que aqui ó Aprimorar Ó O dano da habilidade Vai melhorar O dano da habilidade Vai melhorar Com relação a tudo Ó Aumentou E consecutivamente Isso aqui vai melhorar 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 E tem energia E tem Como é que fala? Uh Caraca Tô cansado de falar Como é que fala? A questão disso Só melhorar Por si só Tá? E os seus artefatos Também vão te dar mais Recarga de energia Então você vai focar Esse Q Pra ele sempre Tá acontecendo E sempre Tá muito dano No inimigo Pra continuar Dando Esse dano Craio Agora Diferente Do DPS Você vai pro Sub DPS Você vai focar mais em que? Não tanto em dano crítico Você vai focar em recarga Taxa e dano crítico Tá? Primeiro vai vir a recarga Porque você vai querer Sempre dar habilidade Tá bom? O seu foco principal Vai ser em armas Que vão te dar Proficiência elemental Taxa crítica Dano crítico E recarga Tá bom? Agora porcentagem de ataque E bônus de dano físico Vão ser menos prioridade Pra você Tá? Ok? Se você pegar armas Que tenham Esta Esta prioridade Vai ser melhor Tá bom? Aí a prioridade Muda um pouco Porque Vai vir o que? Como A habilidade principal O talento principal Pra você Usufruir Ou no caso Ultimate Depois da sua habilidade E Que é a mordida glacial E depois do seu ataque Tá? Diferente do seu modo DPS Que o seu ataque Vai ser Um pouco mais de prioridade Do que o seu E Aqui é o contrário Tá bom? Beleza? O que o pessoal Utiliza de muito De arma É o cortador Da neblina Reforjada Em seguida Do protótipo Rancor Que é uma arma Que você pode usar Com o Caia Calma aí Que eu vou mostrar ela aqui Eu não estou com ela aqui Mas eu estou com essa aqui Que dá porcentagem de ataque Tá? Você pode usar Cadê? 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 Essa aqui Que dá bônus de dano físico Para ele Tá? Você pode usar Espada de madeira Como recarga de habilidade Essa aqui não é boa Vocês podem estar Utilizando essa aqui Que tem profissência elemental E também um falcão Que dá um bônus de dano físico Grande Mas ela já está na Furina Tá? Tá bom? Mas a falcão É melhor do que A protótipo de rancor Tá bom? Por conta de ser 5 estrelas Ele vai ter Uma porcentagem maior Tá bom? Porém O seu refinamento Não vai ser maior Tá bom? Ele vai ser Esse aqui Que está aqui Mas ainda é muito forte Muito poderoso Muito poderoso Tá bom? E ele tem esse negócio De ó Gerando vida Aquele valente 100% do ataque E causando dano Ao inimigo ao redor Olha só que interessante A alma do facon Desperta segurando A bandeira da resistência No alto Ou seja Na hora que você trocar Para o caia Ele vai ter Esse push De 15 segundos Então isso aqui É muito poderoso Para ele Além de dar um bônus De dano físico Estupendo Beleza? São algumas ideias Que vocês podem Estar colocando aí Equipamento padrão Aqui ó O próprio jogo fala Você pode estar fazendo Isso aqui Que vai te dar Aumentar o dano E recarga de energia Que é interessante Para você fazer Aquela build Aquele sub DPS Do caia Para sempre dar freeze Nele também Isso aqui pode ser Muito interessante Para você estar Usufruindo dele Constelação Vamos falar da constelação Aqui ó Taxa crítica Do ataque normal E ataque a carregar De caia Contra inimigos afetados Claro que você vai fazer O perma freeze Aumenta 15% Olha que interessante O conjunto vai te dar Muita taxa crítica E aqui Com a primeira constelação dele O inimigo vai ter Afetado por craio Olha só 15 Então você pega O herói invernal Vai te dar 40 Correto? Se ele tiver Craio congelado Vai estar congelado Vai estar com craio nele 40 Aqui com a C1 dele Você vai conseguir Mais 15 Ou seja Você consegue 55% 40% Mais 15 55% De taxa crítica Tá bom? E como é um valor fixo Ele é um valor fixo Ou seja Aquele do artefato Também é um valor fixo Ou seja Sua taxa crítica Com relação A seus ataques Que é claro Você vai dar ataque normal Você não vai priorizar Tantas habilidades assim Com relação a dano Sua ataque normal em si Vai te dar uma taxa crítica gigante E conforme o seu talento Você vai aumentar Isso aqui vai ser muito importante Olha Rimou Olha que interessante Cada valsa glacial Que derrotar o inimigo Aumenta a sua duração Ou seja Quanto mais dano Você tiver dano Na habilidade E E ela matar o inimigo Ela vai fazer isso aqui Estender a duração Legal né? Aqui vai aumentar a habilidade Aqui Ativa automaticamente Quando a vida de Caia Cai para menos de 20% Cria um escudo Que absorve dano Igual a 30% Da vida máxima de Caia Durante 20 segundos Esse escudo absorve 250% do dano Caia mais eficientemente Ou seja O dano Caia que tiver ele Ele consegue fazer Com mais eficiência Essa proteção Pode correr apenas uma vez A cada 60 segundos Ou seja Se a sua vida tiver Menos de 20% Você dando no C5 O C5 dele Interessante que ele absorve Esse dano E esse dano De escudo Que ele tem Vai ficar em 20 segundos E você pode ativar Uma vez a cada 60 Nesse meio tempo Que você pode ativar Já está contando Então Dentro desses 60 segundos 20 segundos Você já vai estar Com o escudo Legal E aí você pode ativar de novo Interessante né? E aí ele vai sempre ativando 60 segundos Ou seja O tempo que você vai esperar Sem esse escudo É 40 Tá? Pela lógica aqui Que aumenta a habilidade E aqui o interessante Na valsa Que ela gera uma ponta De gelo adicional Irá retornar 15 de energia Quando lançada Ou seja Você lançou a habilidade Ela vai gerar 4 pontas de gelo adicional Né? Porque você vai ter A 3 da habilidade Mais uma do C6 dele E vai retornar 15 de energia Quando lançada Ou seja Em vez de Em vez de Lento aqui Em vez de Energia elemental Você precisar de 60 Você vai precisar de 45 Tá? 45 de energia elemental Para poder utilizar Porque 15 você já vai ter Tá? Beleza? Perfeito? Interessante né galera? O Kaia é um personagem Que você pode focar Sim Como DPS Os personagens Que você precisa Para ter Ele como Prioridade Não são difíceis de encontrar Você vai ter que ter sorte Tá? Para consegui-los Ah Alex Eu não consigo Xong Yu Xong Yu não está no banner Mas se você perder Um 50% 50% dele Você pode Acabar adquirindo ele Ele pode vir em banner também Ok? Você vai ter Automaticamente Alguns outros Que você pode utilizar Junto com ele Que é Grátis Como a Amber também Para atrair os inimigos Estourar aquele dano nela Enquanto você dá dano no gelo Para dar vaporização Ou você pode pegar a Bárbara também Para poder fazer isso Essa brincadeira né? De estar dando dano De água nele E trocar para ele né? Além de ter essa habilidade aqui ó Que vai aplicar A parte do dano É Causa dano Hydro E também Dá aquela coisa de Quando aproxima Perto dos inimigos Dá aquele efeito molhado Então ele vai dar sempre aquele negócio Que o Herói Vernal vai pedir Que é o congelamento Então É interessante para o Kaia E muito poderoso Skin também Muito poderoso Ele tem a habilidade dele E Né? Que ele dá essa coisa Para o Para o Aliado tá? Os ataques normais Do seu próprio personagem Irão desacadear Ataques consecutivos de chuva Ou seja Quando você utilizar O ultimate dele aqui Vai gerar o que? Com que os seus ataques Dê dano Hydro Adicional também Além de dar um dano normal Dano físico Dano Hydro também Para o inimigo E aí você dá o dano Permafreeze dele Perfeito tá? Você pode pegar a Rosária também E adicionar nessa compa Ela pode ser uma sub DPS também Ela tem o efeito de deixar Congelados os inimigos Isso aqui é bem interessante Tá? E quando a habilidade Da habilidade E dela Ataca por trás de um inimigo A taxa crítica dela Aumenta Ou seja Você buildando Era Invernal Fazendo aquela Aquela Aquele domínio Também provém para ela Né? Porque se você pegar Uns artefatos ruins Para o Kaia Você pode adicionar para ela De recarga De tempo de recarga Tá? Pode ser muito bom Para a Permafreeze também Tá bom? É isso galera Espero que vocês tenham gostado Curtido esse vídeo Antes de mais nada Peço encarecidamente Deixa o like Se inscreve no canal E dá essa força aí Para me ajudar Os tempos estão sendo difíceis Aqui para mim Estou sem trabalhar Estou sem grana E provavelmente a minha internet Vai acabar a qualquer momento Então estou fazendo Essa série de vídeos aí Para poder não deixar Morrer vídeo no canal Mas automaticamente Sem internet Eu vou produzir mais vídeos De jogos online Vou conseguir fazer live Então vai ser Bem complicado Então preciso da ajuda De vocês aí Puder ajudar aí Dar uma força aí Na vaquinha Para poder pagar a internet Isso vai ajudar de bastante Tá? É isso Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui